Olá, meu nome é Guto, esse é o Santo de Casa Culinária Minagrosa e essa é minha cozinha. Hoje a gente vai fazer uma outra versão da costelinha, pra você fugir do mesmo. Essa é a costelinha boa e pra c******. Aqui eu já deixei a minha costelinha temperada, mas você já sabe, é só chegar na sua e perguntar Oi, você tem costelinha? Pode ser de porco? Pode sim. Então eu tenho. Pra você deixar a costelinha lindensa, do jeito que tá essa daqui, você vai precisar do seguinte. Você vai primeiro pegar o que você tem de grãos, no caso aqui, coentro em grão, uma colher rasa, pimenta branca em grão, uma colher de sobremesa, alho em flocos e comilho em grão. Também uma colher. E esse aqui é o cardamomo, ele vem escondidinho aqui nessa capsulazinha de palha, você vai abrir ele com uma faca, dá um talhozinho, cuidado pra não dar um talho no dedo também, e vai tirar as sementinhas que estão dentro dele. Ele vai junto no nosso socador. Duas casinhas dessa de cardamomo tá bom, tá? Isso aqui você vai socar pra deixar bem miudinho, tá? Se você tiver um socador mesmo, fica ali um tempão, que você vai soltar todos os óleos essenciais, vai dar um sabor muito mais especial ainda. Depois que você socou tudo aquilo bem socadinho, vem o segundo passo. Cominho em pó, uma colher de sobremesa, uma pitada bem generosa de pimenta do reino, já moidinha, gengibre em pó, também uma colher de sobremesa, páprica doce, uma colher também, páprica picante, se você quiser mais picante, você coloca um pouquinho mais, e o nosso salzinho, e o pessoal da da casa. Uma colher de sopa daí, mais ou menos cheio. E tomilho fresco, você vai tirar as folhinhas de espetalar ele e colocar aqui junto, tá? Depois que você misturou os temperos secos com aqueles que você macerou, ele vai ficar uma cor vermelhinha assim, bem bonitinha, um cheiro maravilhoso. Aí você vai dar um toque final com canela raladinha, e aí você vai colocar o tanto de canela que você quer. Canela é muito forte, então você é que vai definir o aroma. E noz moscada, também raladinho na hora. Aí você vai pegar o seu porco, regar um pouquinho de azeite nele, passar azeite nele todo, deixar ele bem bisuntadinho, pegar essa pastinha, e vai fazer uma esfoliação gastronômica no seu porco, pra entrar todo esse sabor dentro dele. E vai deixar, no mínimo, 3, 4 horas, mas de preferência de um dia pro outro. Depois de tudo isso, você vai embalar ela bonitinha, com o papel alumínio, a parte mais brilhosinha virada pra dentro da carne. Vai colocar no forno a temperatura maior que você tiver durante 3, 4 minutos, e diminuir pra 180 graus. Enquanto o seu costeiro entra no forno, o que você pode fazer? Ir na farmácia comprar um engolho. Lavar as janelas pra sua mãe. Lavar a louça. Procurar as minhas que estão perdidas no meio da máquina de lavar. Você pode fazer tudo isso. Ou então você pode aproveitar o seu tempo ocioso, e fazer uma saladinha pra acompanhar o seu porco. E se você não tem nenhuma salada em mente, Essa é a salada clara como a luz do sol. Ela é muito boa, eu vou te ensinar como fazer ela hoje. Maçãzinha verde. Corta ela numa meia-lua assim e... Bem finito. Folhas baby. Você sempre vai encontrar no mercado as folhas baby. Elas estão ali escondidinhas, numa caixinha, elas são um pouquinho mais caras, mas tem um sabor muito mais intenso e muito mais gostoso do que as folhas que já são mais adultas. Então é você que escolhe o mix de folhas baby que você vai querer fazer. Rasga elas bonitinhas aqui. Quase todas as folhas que você encontra comum no mercado, você vai encontrar a versão baby delas. Que são elas antes de se tornarem folhas adultas. Elas são mais doces, mais saborosas. E o mix é você que decide. Tem alface romana, alface crespa, alface americana, rúcula, alface roxa. Tem um mundo de opções. Lascas de parmesão, compra um bom parmesão. Você pega um descascador de legumes e tira as lasquinhas de parmesão. Nessa hora, ignorância nunca é demais. Separa-se aqui no cantinho. Agora a gente vai fazer o molho. Azeite de oliva. Mel. E limão siciliano. Aqui a gente tem mais ou menos 3 colheres de sopa de azeite, 1 colher de mel e meio limão. Aí você vai bater isso com um fuê ou com um garfo. Se você tiver com paciência, dá pra colocar também no liquidificador, que ele vai dar uma emulsionada boa, vai ficar mais homogêneo. Vamos colocar o nosso molhinho aqui do lado. E aí você vai pegar as suas castanhas. Pode ser amêndoa, pode ser castanha do Pará, pode ser castanha de caju. É você que decide. Pega uma quantidade razoável e passa a faca na malanda. Tudo grosseiro mesmo, tá? Aí você vai pegar tudo isso aqui, colocar numa frigideira com um pouquinho de manteiga, dá uma tostadinha e no final colocar um pouquinho de sal. As folhas, a maçã já tá misturadinha. O nosso molho, se você bater ele num liquidificador, ele vai ficar nessa consistência aqui, bem emulsionado, bem homogêneo. As nossas castanhas, bem crocantes na manteiga, com um pouquinho de sal em cima. E agora é só montar a tua salada. Molhinho, a quantidade que você quiser, e as nossas castanhazinhas. Mexeu tudo isso aqui, tá pronto pra comer. Deixou reservado, aí a gente vai buscar o nosso porco. Nem se você for viver em Marte, você vai comer uma costelinha dessa. Ela tá extremamente suculenta, douradinha, maravilhosa. Pode fazer que você não vai se arrepender. E aquele temperinho que a gente deixou ali, que sobrou, você pode guardar ele por muito tempo, que ele vai durar tranquilamente. Que bom e pra caralho! Os temperos ficam bem harmonizados, apesar de serem temperos fortes. Não fica uma carne com sabor over. A salada dá uma contrabalanceada muito bacana na carne. Valeu! Se você gostou do vídeo, dá um curtir, compartilha com a galera, compartilha com o galheiro. Se quiser saber de alguma coisa, alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, comenta aí embaixo. Valeu e até o próximo vídeo de gravação! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho